Oi a todos, estamos aqui no café, no horário de nosso trabalho à noite, e agora nós recebemos uma alerta nos nossos fones, que foi uma alerta completamente diferente que a gente recebe os outros vezes, que todo mundo precisa descer e ficar no abrigo antibomba, até vai sair uma notícia nova, então por favor, esteja orando por Israel nesse tempo, porque uma notícia aqui, uma alerta que foi em todos os celulares, em todas as regiões de Israel, então a gente precisa muito de orações de vocês agora, um ataque de Irã, de míssil balístico, está no caminhão agora, por Israel, então por favor, orando por Israel, por Israel, todo mundo num quarto pequeno.